A gente tem assistido na internet casos de autocensura ou então até de censura prévia. Não se chega nem a ir às barras dos tribunais para discutir se era, se tinha direito ou não a falar. Essa questão de discussão de liberdade de expressão misturada também com direito autoral, como é que você está vendo essa situação e para onde a gente está caminhando nesse momento? É um direito absoluto, isso vem sendo repetido e precisa se ter muito em mente. Existe agora uma tendência a liberdade de expressão, com o próprio marco civil, ter uma dimensão maior. Nos Estados Unidos ela é quase limitada, vamos dizer assim. No Brasil, pela Constituição Federal, que é a nossa carta maior, que é a nossa base, a gente tem que se basear tudo pela Constituição, a maioria das pessoas sequer já leu a Constituição, o artigo 5º. Seria um bom conselho que as pessoas começassem a se interessar por aí. Tem a volta do bom senso, acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de bom senso nas coisas, pensassem um pouquinho antes de postar, como foi colocado em uma das palestras aqui. A censura pode ter o seu lado positivo também, mas que isso não acabe coibindo as pessoas de se expressarem livremente. Então, de novo, essa dicotomia, para que lado pende a balança. E quando a censura vem com fins de resguardar direitos autorais? Acho que nenhuma censura é boa, né? E as redes autorais são interesses privados. A gente tem uma tendência agora a um processo mais colaborativo, já se sabe que não se freia mais a pirataria na internet como se gostaria ou como os lobbies pretendem. Então é uma mudança de mentalidade mesmo. A gente tem que reinventar um novo modelo de negócios, um novo mercado, tem que repensar tudo isso aí e pensar que realmente existe um elemento cultural muito importante aí que deve ser observado também. Não só o lucro. No marco civil da internet, por exemplo, tem um dispositivo lá que mais ou menos vem acompanhando a legislação americana em relação a direito autoral. Como é que se avalia isso? Você acha que está no local certo, deveria ter deixado isso para uma discussão posterior, justamente quando se for discutir uma legislação para direito autoral, ou que já existe, mas que precisa ser renovada? Como é que você vê isso? Temos um anteprojeto de reforma da lei autoral também, que não sabemos em que estado ainda é um anteprojeto. Deveria ser discutido no âmbito do autoral, mas o lobby é tão forte, muitas vezes com razão, porque é uma questão constitucional também, mas o lobby é tão forte que ele quer se intrometer em todas as discussões. A gente não sabe até que ponto, nas últimas versões, até que ponto se fala na proteção do direito autoral. Mas é algo parecido com os three strikes, você primeiro notificaria, no caso de não haver obediência, você tiraria do ar, ou se você tirasse do ar esse conteúdo, você não poderia sofrer uma represália via judicial. De certo modo, se conseguisse provar de forma celere e de uma forma realmente legítima que a pessoa é detentora, você não precisa abarrotar o judiciário, tira-se do ar. Porque está na lei, a pirataria, infelizmente, ou felizmente, é crime. Então, ou a gente revê a lei, ou a gente tem que cumprir a lei. Infelizmente, a gente vive numa realidade legalista. Não é bom, eles têm uma força maior, às vezes, de mover o aparato policial a seu favor, ao invés de caçar verdadeiros bandidos. Então, eu acho que está mais do que na hora de a gente rever todas essas questões. De novo, direitos autorais mereceriam uma discussão própria, e não dentro do marco civil, ao meu ver.